Bora Analdo, bora Analdo, vamo dançar, vamo dançar Faz tempo que a gente tá ficando, o coitado não percebe Uma mulher assim como você, não é qualquer que merece Quando a gente tá na cama ele liga, parece que adivinha Quando a gente faz amor, que você dá uma suadinha Eu te dei uma chupadinha, você é arrepio Por quê, por quê? Eu vou deixar você ir embora Mas caminha a barca do seu pescoço Agora o seu namorado, vamo saber que você tem Eu vou deixar você ir embora Mas caminha a barca do seu pescoço Agora o seu namorado, vamo saber que você tem Se te dei uma chupadinha, estoura, arregaça, meu patrão Janicra e a pesquita, valeu, tamo junto, tamo junto Faz tempo que a gente tá ficando, o coitado não percebe Uma mulher assim como você, não é qualquer que merece Quando a gente tá na cama ele liga, parece que adivinha Quando a gente faz amor, que você dá uma suadinha Se te dei uma chupadinha, você é arrepio Por quê? Eu vou deixar você ir embora Mas caminha a barca do seu pescoço Agora o seu namorado, vamo saber que você tem Eu vou deixar você ir embora Mas caminha a barca do seu pescoço Agora o seu namorado, vamo saber que você tem Faz tempo que a gente tá ficando, o coitado não percebeu Uma mulher assim como você, não é qualquer que merece Quando a gente tá na cama ele liga, parece que adivinha Quando a gente faz amor, que você dá uma suadinha Se te dei uma chupadinha, você é arrepio Eu vou deixar você ir embora Mas caminha a barca do seu pescoço Agora o seu namorado, vamo saber que você tem Eu vou deixar você ir embora Mas caminha a barca do seu pescoço Agora o seu namorado, vamo saber que você tem A coxa que ela gosta, essa é show aqui Arrebenta, negão Bora, vambora, 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 vambora menina A vez bom, gosto de cachorro sem mulher Olha, deixei meu cachorro de nome dourado A vida de gato que eu sempre amei Deixei meu carro arrago de nome do rão Pela ações fora, meu rei do ribão Eu acho que não Cidade não é ambiente, meu vaguinho não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito, eu não aceito não Eu acho que não Cidade não é ambiente, meu vaguinho não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito, eu não aceito não Oceano e Vilações, vai, vai, vai Saudade da fazenda Ronaldo e Vilações, vai, 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 vai Para os meus amigos, roqueiro Salade da minha, fatiga, viola E do boi cigano que o papai me deu Eu acho que não Cidade não é ambiente, vai, 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 vai Eu acho que não Se for pra viver desse jeito, eu não aceito não Tira, 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 tira Alex, seu segredo, o cara que estou Já deixei meu cachorro de nome dourado A vida de gato que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão Eu faço minha história, meu velho irmão Tira, 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 tira Eu acho que não Cidade não é ambiente, não é vaguinho não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito, hein Eu não aceito não Agora, agora, vai, vai Saudade da fazenda Saudade da minha, fatiga, viola E do boi cigano que o papai me deu Eu acho que não Olha isso aqui, ó One, two, three, two, three Não me gosta, irmão Alex, seu segredo, o cara que estourou Vai Gravando aqui na residência o nosso amigo Marquinhos Valeu, meu garoto, obrigado pela força mais uma vez Galera da rádio, boa nova, FM espetacular Valeu, Gilson A nossa especial, nossa amiga Gilson Martins A marca que veste, Alex, os teclados, isso aí Valeu, GGM, é Puxa o saco, lasco Tradinho da fazenda, Ronaldo e Viola O meu amigo Roqueiro Meu pai de Espora E agora? Vim, 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 vim Eu acho que não Cidade no meio ambiente Tá Roqueiro, não Eu acho que não Vai, vai, vai Acunha, acunha Xanaína, Timó Aí Muito bom, meninini Uh, tá virindo Sapeca, sapeca Que Alex, seu segredo, salve, Marquinhos Essa é boa, essa é boa Olha essa negada Vai, vai, vai Ui Ela não larga, é E anda na rua, é Ela não larga, é E anda na rua, é Por quê? E quando chega lá em casa Mãe, mãe, mãe Eu vou fazer a boca com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer a boca com ela Ela não larga, é E anda na rua, é Ela não larga E anda na rua, é E quando chega Milhacinha e até a rocha não E na boca, na minha mãe Eu sei que anda lá E hoje vai rolar brilho E quando chega lá em casa Depois da brilha Chegou o picatinho dela Chegou ela de vez em mim E ela vem, 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 vem E eu digo assim Ela não larga, é E anda na rua, é Bora, bora Ela não larga, é E anda na rua, é E quando chega lá em casa Menininha Eu vou fazer Olha o Zélia Suárez Está com a gente aí Ao vivo no Facebook Quem não aguenta Que se deixe Estoura aí, meu amigo Rúbia Rúbia Ríder Paratinha Meu Rio de Janeiro Ela não larga E anda na rua, é Bora, bora Ela não larga E anda na rua, é Agora, agora E quando chega lá em casa Eu vou fazer E quando chega lá em casa Eu vou fazer Bora, bora Miraci, essa é pra você Miraci, vai Olha o relinho no meio do salão Vai na vinha Descendo até o chão Boa, lancheira Vem a comer seus Vem cá, tudo bem Começou a endurecer O rei tá bom O rei tá bom O rei tá bom O rei tá bom Miraci, tá bom Não rir, folha Não rir, não rir Tá bom Tá bom Tá bom Miraci, tá bom Oi, oi Segura, nega Chaguinha Venha pra cá Que o negócio aqui tá show Show de margão Margão Bom demais Vai Os pingaços do velho Do tempo O pingaço do velho Tá bom Os pingaços do velho Essa troca no Padre Elias Você não Cidade de Alain Olha que o rei tá bom 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 Olha o rei tá bom Tá bom Tá bom Uma música minha Uma música minha Mais uma minha Mais uma minha Por seu Seu miraci Valeu, reginal Das frutas Da cidade do povo Vai Assim, ó Os pingaços do velho Quebou Que veja o que aconteceu Os pingaços do velho Quebrou Olha uma pisa Que a ré deu Pinhaços do velho Menino Quebrou Veja o que aconteceu Os pingaços do velho Quebrou Olha uma pisa Que a ré deu Rasga Vai 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 Essa Niga Não Forrou Onde eu vou Jairina Jairina Alguém Valeu O velho Tava no forró Agarrado Com a novinha Que não queria nada melhor E o que? E puxa o foro Saponeia O rei descia até o chão Quebrou Foi de uma pisa Aqui Olha essa Sai Dança 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 A urinete Machinhas Tamo junto Tamo junto E no forró Vambá 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 O rei Põe o vando Ria No canto Saiu rasgando No salão Do milde E o minuto Saiu rasgando No guchichando No langarrado No belezinha Assim Tu tá querendo Tu tá gostando Tu quer o rei Tu quer o rei Tu quer o rei Porque o rei tem nota de cem Tu tá querendo Tu tá gostando Tu quer o rei Tu tá gostando Tu quer o rei Tu quer o rei O nosso amigo Cleito Tá cheio de nota de cem Vamos rasgar Escoxão Aqui pode Segura Negra do forró Olha o Carlos Souza Estou junto Obrigado pelo carinho E no forró Vambá Goçando Em todo mundo No salão No limão No bebê No banho No banal No canto Saiu rasgando No salão No mil E o minuto Só escuto Guchichando No manarrado No banho No rei Adão Reperrações Tu tá querendo Tu tá gostando Tu quer o rei Tu tá doidinha Né Tu quer o rei E o rei Porque sabem Que o rei tem Tu tá querendo Tu tá gostando Tu quer o rei Tu tá doidinha Menina Tu quer o rei Foi o rei Que ele tem nota de cem Fala Roberto Tá com a gente aí Galado Face Obrigado 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 No carinho E Niquitinho Valeu Albitibó Galado Forró Sendo Chico Segura Negra Segura Negra Mercadinho Santo Antônio Aqui Nobre Hidrolândia Camigatinho Som Organização Dota Tchou 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 Palácia Negra 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 No forró Vai Vai Larissa Melo Também já com a gente Valeu Mamini Eu pedi pra parar Parou Da galera da Vexnet No zelão comercial Tá gravando aí Vai ficar aí Vamos lá Carlos Andro Um dos melhores cantores do Brasil Esse cara humilde E a gente boa demais da conta Dos saradões Ô negócio bom Paulinha E que mulher maravilhosa E ela é linda demais Me beijei de uma princesa E seu jeito me sasmas É a rainha do raqueiro Igual a você não tem Eu vou me apresentar pra ela E vou chamar ela de meu bem Segura Eu canto nas aqueijadas E porque ela dá também E põe o nome que Deus me deu E canta pra você também E ela mudou no cavalo E me convidou também É a rainha do raqueiro Eu sou vaqueiro bom também Uh, 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 uh E que mulher maravilhosa, ela é linda demais E bem gentil, uma princesa, do seu jeito me satisfaz É a rainha do vaqueiro, que igual a você não tem Eu vou me apresentar pra ela, e vou chamar ela de meu bem Marquinhos da FM Boa Nova da cidade de Holanda O negócio bom que toca, Alex, os teclados, ao vivo, segura, negra E que mulher maravilhosa, ela é linda demais E bem gentil, uma princesa, do seu jeito me satisfaz É a rainha do vaqueiro, que igual a você não tem Eu vou me apresentar pra ela, e vou chamar ela de meu bem Chama, menino Essa toca no Paredão, olha aí, olha aí Olha o Paredão, Raimundo Mesquita, do meu Rio de Janeiro Malu Raniel, tamo junto, meu parceiro Olha o João Paulo Motz, tá sabendo assim Tim Minito Olha o Renato Peschi Ela grudou em mim, e me chamou assim Hoje eu tô desejando Me perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar porra beijando Hoje eu mato o meu desejo E também mato o desejo dela Valeu Cleiton, tá fio E foi a noite toda assim Ela grudando em mim Porra pra ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa, eu garanto É, dança porra beijando E foi a noite toda assim Ela grudando em mim Porra pra ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa, eu garanto É, dança porra beijando Agora tira, tira Chama, menino Chama, menino Ela grudou em mim, e me falou assim Hoje eu tô desejando Me perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar porra beijando Hoje eu mato o meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela grudando em mim Porra pra ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa, eu garanto É, dança porra beijando E foi a noite toda assim Ela grudando em mim Porra pra ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa, eu garanto É, dança porra beijando Segura bem Hoje eu mato o meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela grudando em mim Porra pra ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa, eu garanto É, dança porra beijando E foi a noite toda assim Ela grudando em mim Porra pra ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa, eu garanto É, dança porra beijando Tira, tira, tira Uh, tá legal, seu vão Nossa, me cleitão Olha o Marquinho Marquinho Produções Marquinho da Boa nova, FM Uma das melhores rádios do Brasil Marquinho do Brasil Vai menino Balança-me Tch, 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 tch Eu sei que você fala por aí que não Me jura que ele peda o seu coração E mais na madrugada vem me curar Eu era só um moro, só uma distração E o meu corpo era uma inversão O nosso combinado Ela não liga E agora? Nós tá sentindo falta Da cama marromada Da sua poupilha sala Cheiro do amor no mar Cheiro do amor no mar Caiu na madrugada Que tava errada Tô desesperada Vou cantar me encontrar Então, bebe, vem me procurar Eu disse, bebe, vem me procurar Eu sei que você fala por aqui não Me jura que ele peda o seu coração E mais na madrugada vem me procurar Eu era só um moro, só uma distração E o meu corpo era uma inversão O nosso combinado Ela não liga E deixa o bicho aí Tá sentindo falta Da cama marromada Tá subindo pela sala Do cheiro do amor no mar Cheiro do amor no mar E agora? Caiu na madrugada Que tava errada A plata desesperada Tá longa pra ninguém encontrar Então, bebe, vem me procurar Eu disse, bebe, vem me procurar Oh, coisa boa A live dos teclados ao vivo Olha o nosso amigo Olha o nosso amigo Tata Olha o Cristóvão Santa Margarida Santa Guilherme Balança, amiga Tira, né? Oi, menino Tira, tira, tira Oi Tão usando, gravando ao vivo Galera, os saratões Meu parceiro já vai fazer a participação Do vivo hoje aqui Balança, nega A galera do Itariou, é foda, respeita meu povo Que veio da roça, a galera do Itariou, é foda, respeita meu povo Vai, dois, três, quatro Você gravou na ouvir? E bem-vindo, fica à vontade, aqui é o Itariou Tem moça bonita, que tem o seu valor A gente não tem vestido, a gente chama na pressão Roda igual o dado, meto o som do paredão, assim ó A galera do Itariou, é foda, respeita meu povo Que veio da roça, a galera do Itariou, é foda Bora, toma uma, pra curtir, não tem hora A galera do Itariou, é foda, respeita meu povo A galera do Itariou, é foda Bora, toma uma, pra curtir, não tem hora Né, nosso amigo Bruno, é lá do Rio de Janeiro A galera do Itariou, é foda Respeita meu povo, que veio da roça A galera do Itariou, é foda, respeita meu povo Vai, dois, três, quatro E bem-vindo, fica à vontade, aqui é o Itariou Tem moça bonita, que tem o seu valor A gente não tem vestido, a gente chama na pressão Roda igual o dado, meto o som do paredão, assim ó A galera do Itariou, é foda Respeita meu povo, que veio da roça A galera do Itariou, é foda Bora, toma uma, pra curtir, não tem hora A galera do Itariou, é foda Respeita meu povo, a galera do Itariou, é foda Vambora, toma uma, pra curtir, não tem hora Né, nosso amigo Bruno, é lá do Rio de Janeiro E bem-vindo, fica à vontade, aqui é o Itariou Tem moça bonita, que tem o seu valor Aqui não tem vestido, a gente chama na pressão Roda igual o dado, meto o som do paredão A galera do Itariou, é foda Respeita meu povo, que veio da roça A galera do Itariou, é foda Bora, toma uma, pra curtir, não tem hora A galera do Itariou, menino, é foda Vai, vai A galera do Itariou, é foda Bora, toma uma, pra curtir, não tem hora A galera do Itariou, é foda Respeita meu povo, que veio da roça A galera do Itariou, é foda Vambora, toma uma, que hoje é sexta-feira Menino, a rocha dele E bem-vindo, fica à vontade, aqui é o Itariou Gente de gente bonita, que tem o seu valor Aqui não tem vestido, a gente chama na pressão Roda igual o dado, meto o som do paredão Agora, a galera do Itariou, é foda Respeita meu povo, que veio da roça A galera do Itariou, é foda Vambora, toma uma, pra curtir, não tem hora A galera do Itariou, é foda Respeita meu povo, que veio da roça A galera do Itariou, é foda Vambora, toma uma, pra curtir, não tem hora Balança negra, processa da X-Teclades É um bico, tudo Essa é minha, hein Arrocha o nó, só pra vaqueiro Eu vou pra vaqueijada, mas vou levar meu amor O meu amor, o meu amor Eu vou pra vaqueijada, mas vou levar meu amor Cabelo, gado, gai no meu cavalo, corrido Cabelo, gai no meu cavalo, corrido Eu vou pra vaqueijada, mas vou levar meu amor O meu amor, o meu amor Eu vou pra vaqueijada, mas vou levar meu amor Cabelo, gado, gai no meu cavalo, corrido Caboquinho, cleito, dá tope, que vai dançar Vai, ao vivo, hein O vaqueiro te ama E a vaqueijada também A minha linda vaqueira Eu não te drogo por ninguém O vaqueiro te ama E a vaqueijada também, menino E agora Balança negra Eu vou pra vaqueijada, mas vou levar meu amor O meu amor, o meu amor Eu vou pra vaqueijada, mas vou levar meu amor Cabelo, gado, gai no meu cavalo, corrido O vaqueiro te ama E a vaqueijada também A minha linda vaqueira Eu não te drogo por ninguém O vaqueiro te ama E a vaqueijada também A minha linda vaqueira Eu não te drogo por ninguém Essa linda vaqueira é espetacular, né, padrinho Segura Segura, amiga Fala, sua linda Olha, marquinha, obrigada pela força, meu parceiro Vamos lá Você é bendita pra vaqueira É mais é boa, João de Viana Pra todos os vaqueiros do Brasil Falaram que o melhor vaqueiro do Brasil sou eu Vamos lá Disseram que o melhor cavalo da pista é o meu Comendo que eu sou uma estrela do bem no topo E meu dinheiro é fogo e meu carro é novo E eu não roubei nada, foi Deus que me deu E eu sou um vaqueiro Que ganhou dinheiro, que cai na balada Que vira um nome de medo e virada E de sentimento, de se arriscar Eu sou daquele tio Que carrega louro, que pega a bolina Que pena que eu rasco dinheiro sem pena De onde tem vaqueiro que não quer gastar Já tão me chamando É de vaqueiro rico, é de rasgada Pego batido, sou ponta virada Sou meu doido porral, vaquejado e mulher Eu tenho certeza de quando eu morrer Não levo nada Deixa o cavalo e uma namorada Ela chorar com a bela Tira menino Falaram que o melhor vaqueiro Que nasce no seu rio Dizerem que o melhor cavalo Na pista é o meu Comenda que eu sou uma estrela Do meio do povo E meu dinheiro é pouco E meu carro é novo E eu não roubei nada, foi Deus que me deu E eu sou um vaqueiro Que ganhou dinheiro, que cai na balada Que vira um nome de medo e virada De sentimento, de se arriscar Eu sou daquele tipo Que carrega louro, que pega moreno Que pena que eu gosto de dinheiro Sem pena E onde tem o vaqueiro que não quer gastar Agora Já tão me chamando É de vaqueiro rico, é de rasgada Pego batido, sou ponta virada Sou doido por favor, vaquejado e cabarela Eu tenho certeza que quando eu morrer E eu não levo nada Deixo de lado de uma namorada Pra ela chorar quando ela quiser Barco de vaquejada Nossa senhora é santo que tem Rolê Agnaldo, tamo junto meu parceiro Balança, menino Upa, coisa boa Vamos lá Noite de segredos ao fim Pra galera apaixonada Tim Menino E tudo parecia Mas não era um sonho Tudo era real Quando tá com os seus lábios O mundo parece Tudo sob o inatural Você resiste Por me entregar Em uma noite que jamais vai Esquecer Você resiste Por me entregar E o meu coração Vai ser só seu Por quê? Já faz muito tempo Que eu não sei o que é amar A minha linda bela Já faz muito tempo Que eu não sei o que é amar A minha linda cinderela Já faz muito tempo Que eu não sei o que é amar A minha linda bela Já faz muito tempo Que eu não sei o que é amar A minha linda cinderela Alec dos teclados, salve, irmão Vai se apaixonar, vai Galera, no Facebook aí, tá ao vivo Eu vou mexer na Alec dos teclados A resistência aqui do meu amigo Marquinho Valeu, Lucinha, depilação Vai, vai E tudo parecia, mas não era um sonho Tudo era real Quando tacou nos seus lábios Tira o mundo, mas parece tudo super natural Ok? Você resiste por me entregar Em uma noite que jamais vai esquecer Você resiste por me entregar E o meu coração vai ser o quê? Vai! Já faz muito tempo, não sei o que amar A minha linda é bela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar A minha linda Cinderela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar A minha linda é bela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar A minha linda Cinderela Agora o Iberichim, bora Bora! Meus divulgações Estouro, valeu, Gabriel Divulgações Também a Santa Quintena Moral de Santa Quintena Barrocha, menino Estouro no gol Fim pancadão, Gabriel Adão, refrigerações Pelé e tal Rodicatum Da meu Ceará Brazão Alex Susteglado E tudo parecia, mas não era um sonho Tudo era real Quando tocou nos seus lábios Tira o mundo, já merece tudo Sobrenatural E agora? Você resiste por me entregar E o meu coração Mas é só seu Você resiste por me entregar Por quem? Já faz muito tempo Não sei o que amar A minha linda é bela Já faz muito tempo Não sei o que amar A minha linda Cinderela Por quem? Já faz muito tempo Não sei o que amar Minha linda é bela Já faz muito tempo Que eu não sei o que amar A minha linda Cinderela Galera do Rio de Janeiro Pizzaria Esperança Olha o restaurante de batatinha Galera do Rio de Janeiro Pacunião Olha a paradinha Uh! Bora então Raco Pesquita Tamo junto Rasga, menino Agora sim Vai, vai, vai Oi! Eu tenho uma proposta Escuta bem, eu vou te dizer Que tal e você mora no chão Eu sei que o dinheiro é pouco Mas o amor é pouco Ok? E a nossa casinha Já está pronta Só falta mobília Mas, um dia a gente chega lá Papai do céu Vai abençoar Porque é o nosso amor Agora sim, vai Uh! E nada vem de juntar As nossas camas de solteiro E fazer uma cama de solteiro E fazer uma cama de solteiro E o milho e coxinha Só na luz E o luxo a gente deixa pra depois E nada vem de juntar As nossas camas de solteiro E fazer uma cama de solteiro E fazer uma cama de solteiro Escuta bem, eu vou te dizer E tal e você mora no chão Eu sei que o dinheiro é pouco Mas o amor é pouco E o que mais? A nossa casinha Já está pronta Só falta mobília Mas, um dia a gente chega lá Papai do céu E vai abençoar Ok? O nosso amor E nada vem de juntar As nossas camas de solteiro E fazer uma cama de solteiro E o milho e coxinha Só na luz O luxo a gente deixa pra depois E nada vem de juntar As nossas camas de solteiro E fazer o que? E o luxo a gente deixa pra depois Para a Lúcia e meu amigo Marquei gravando ao vivo Galera da Boa Nova FM da cidade do Olântia Uma das melhores rádios do Brasil Toca Alex dos Teclados Vai, nega! Uh, menino! Tchum, 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 tchum Vai, vai! Hey! Alô, bem! Regulado, Richanê, obrigado pelo carinho aí, hein! Alex dos Teclados ao vivo! Adriano Produções Cid Neymorão Onde tá sempre o nosso chefe Tá manjando, galera já dançando aí, vai! Vai! Entrei na rua dela Com meu carro rebaixado Sou do porta-mala Tocando o povo ao pesado Logo que cê vi Quando ela olhou pra mim Vem a voltar na rua E chamei ela pra sair Ela aceitou o convite Vamos cair na pá Três garrafas de risco Ficou mal me impressionando Falou que é no banheiro Mas tu nada ela se viu Quando eu fui pra curar Com outro cara ela fugiu É o meu marquinho É o meu marquinho! Tá rogêta Tô nem medo Pode crer Você merece cumprir Valeu, Leonardo! Valeu, Cláudia! Tá rogêta Tô nem medo Pode crer Você merece cumprir E agora do quem? Que de mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo 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 E agora do quem? Que de mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo Tô nem medo Radinaldo e Cláudia Sua esposa Cláudia Dança muito Dança muito Dança muito Vai! Vai! Uuuh! E Alex, os teclados são vivos Investes da cidade de Holândia Do meu Ceará Ti O homem é bom O homem é espetacular Rocha Marquês É show, menino Mais uma, mais uma, Andro, grande vocalista aí do Saradões, galera espetacular do Mestre Santa Guitreira, tá com a gente aí gravando ao vivo, vai, vai, vai a casa, tu é pedido. Valeu, Bruno, meu vídeo, André, vamos lá. Eu não consigo entender, por que mudou assim, eu gostava de você, e você de mim. Hoje não é mais, aquela mesma, a gatinha moça que eu sempre quis. Agora, vai. Você mudou, eu não, e agora? Eu tô cansado de te explicar, ou do meu jeito, ou não tem jeito não. Passando o meu jeito, ou não tem jeito não. De novo, de novo, vai. Passando o meu jeito, ou não tem jeito não. Passando o meu jeito, ou não tem jeito não. Safoninha, safoninha, vai. Estourou, menino, eléxios, teclados, alfimundo. Vai, menino. Eu não consigo entender, por que mudou assim, eu gostava de você, e você de mim. Mas hoje não é mais, aquela mesma, a gatinha moça que eu sempre quis. Para, então, Ronaldo, veja. Você mudou, você mudou, eu não aceito, eu tô cansado de te explicar, ou do meu jeito. Oh, não tem jeito não. Passando o meu jeito, ou não tem jeito não. De novo, de novo, vai. Você mudou, do meu jeito. Oh, não tem jeito não. Passando o meu jeito. Você que manda, Marquinhos. Oh, não tem jeito não. É Liane, de Fortaleza, com a gente aí. Valeu, tamo junto, tamo junto, mais uma. Vamos lá, vamos esquentar o forró daqui a pouquinho, vai. Passa um dia, amido, só pra você. Uma. Francisco da Costa, valeu, abração especial pra você, do Alex Teclado. O telefone tocou, será que é meu amor? O telefone tocou, será que é meu amor? O telefone... Aqui tá show de bola aí na frente. É show, menino! O telefone tocou, será? Valeu, Camila Rodrigues, é lá no Face. Põe a Anaí com a gente aí. E mais um dia eu vi do sol nascer, E eu não dormi pensando bem em você. Agora, Marquinhos, agora. O banho de São Paulo, tem igual de mim, Eu não fiz nada com a sua filha, assim. Rapaz, e ele de São Paulo, tem igual de mim, Eu não fiz nada. Você acredita, todo mundo, acredita em mim. Valeu, menino! Valeu! A Brisa da Mata, rapaz do meu Rio de Janeiro. Valeu, Ediscovado! Valeu, Reinaldo! Oi, sanguimão que eu gosto demais da conta. Valeu! Balança, que é o Alex dos Tranglados. Ao vivo! Ai, menino! Deixa eu dar assim! Deixa eu dar assim! Valdemir Paiva, também dá pra gente aí. Vou mandar, vou mandar boate azul nesse ritmo assim, Vou nós montar um negócio bem balançado e boito, bom? É assim, ó. Olha, Marquinhos! Grava na Alviva, Alex dos Tranglados. Assim, ó. Eu procurei remédio, e na vida noturna, na flor da noite, Com a boate aqui nas ondas, Asga, pancadão do Gabriel, é pregueração. O adorno do amor, E com outro amor, Que a gente cura, Daquê? Eu vim curar a dor, E deste irmão de amor, E na boate azul, Que mais? E quando a noite, E vem se organizando, No clarão da aromba, Os integrantes, E na vida do dor, Não foram dormir, E a dama da noite, O que? Estava comigo, Também foi em volta, Pra quê? Fecharam-se as portas, E sozinho de novo, Tive que sair, Ai, Moutinho, Martins, Tamo junto, E sair de que jeito, Não sei o rumo, E pra onde vou, E muito vagamente, Não lembro onde estou, Uma vagamente, Aninha, show, valeu, E eu dormi demais, Que não consigo me lembrar sequer, Qual é o nome daquela mulher, Na toda noite, Na boate azul, E eu bebi demais, Que não consigo me lembrar sequer, Qual é o nome daquela mulher, Da banda noite, Da boa noite azul, Galera gravando ao vivo, Pelo Facebook, Valeu gente, Quem tá acompanhando aí, Mente de amor, É aqui ó, Eu procurei remédio, Na vida, O meu dom, Da flor da dor, Com a boate, Aqui na sol, Olha Cláudia, Com a dor do amor, E é com outro amor, Que a gente curar, Eu vim curar a dor, Desse mal de amor, Na boa de azul, E com a da noite, E me salgonizando, E no clarão da aurora, Os integrantes, E da vida noturnal, Eles foram dormir, Aí lascou, E a da mão da noite, Estava comigo, Também, Foi em volta, Fecharam-se as portas, E só senti, No meio de mim, Que saí, Ai cachorrão, Que saí de que jeito, Não sei o mundo, Pra onde vou, E muito vagamente, Não lembro onde estou, Num abumate, Aqui na zona sul, E eu bebi demais, Que não consigo, Me lembrar seca, Qual é o nome, Daquela mulher, Da flora da noite, Na boa de azul, Eita coração, Reapaixonado, E aí,